Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Amado e amada de Deus, aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma Hoje, dia 15 de agosto, hoje é terça-feira Vamos falar com Deus um pouquinho Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco O Evangelho é de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo 10 e versículos de 12 a 14 Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança Em verdade, vos digo, se ele a encontrar Ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos Palavra da salvação Amados e amadas de Deus Hoje, no Evangelho, é perguntado quem é o maior no reino dos céus E é interessante porque nós temos reinados diferentes Existe o reino da terra, a realidade terrena e a realidade celeste Na realidade terrena, é muito visível que quem é maior é aquele que tem poder É aquele que tem dinheiro Quem é maior é aquele que manda E na realidade celeste, na realidade de Deus, é totalmente o contrário Por isso que eu gosto muito dessa pedagogia do contrário de Deus Porque ser maior aos olhos de Deus é ser pequenino É ser simples, é ser humilde Ser maior aos olhos de Deus é cuidar dos pequeninos Não só, acho que Jesus usa o exemplo da criança Porque a criança é frágil Ela é dependente Ela tem uma dependência de Deus Do adulto Então é como se ele estivesse dizendo para nós Olha, quando você entender a dependência que se tem de Deus Você será capaz de entrar no reino de Deus No reino dos céus E aí depois ele fala Olha, não desprezeis nenhum desses pequeninos Não despreze nenhuma daqueles que são pequenos Os que vivem a exclusão Os que passam por situações de dor, de sofrimento Os pobres, os marginalizados Os doentes Não podemos desprezar E ali depois ele fala Olha, o que te parece? Se um homem tem 100 ovelhas, mas ele perde uma Ele não deixa as 99 e vai procurar essa uma? E quando ele encontra Ele vai ficar mais feliz do que com essa que se perdeu Que ele encontrou Do que com as 99 que não se perderam Ou seja É a realidade onde E depois ele fala da realidade de Deus Que não quer perder nenhum de seus filhos Deus não quer perder nenhum de seus filhos Às vezes nós Nós aceitamos perder Nós aceitamos perder Ah, aquela pessoa está perdida Ah, o problema é dela Às vezes a gente até Nas nossas crises de ódio A gente costuma dizer Não, essa daí não vai para o céu Como se fosse bom Como se fosse bom E Sendo que Jesus a todo momento fala Não, eu quero que todos estejam aqui O céu ele foi feito para todos E não para um ou para outro Parece que tem pessoas que o prazer Está Em falar Quem é que Que não vai para o céu Quem é que Que está excluído do céu Esse não vai Aquele não vai Aquele Jesus está falando que O céu é para todos Que ele não quer que se perca nenhum De seus filhos De seus pequeninos E Que seja para nós também Uma mensagem hoje De De pensar Se eu estou fazendo na minha vida O suficiente para entrar no céu Se eu estou fazendo na minha vida O suficiente Para ser pequenino Humilde Simples Né Mas ao mesmo tempo Ser grande Aos olhos de Deus Né Você tem Dois caminhos Né Ou você buscar ser grande Aos olhos do mundo Né Ou você Tentar ser grande Aos olhos de Deus Que Deus abençoe a tua escolha A nossa escolha Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém